Bom, para quem queria ver, aqui está o Scott Benz, pode vir com ou sem cockpit, é um barco grande, gente, é um barco grande, eu pensei que era pequenininho, mas é grande, grande, não tão grande assim, é ideal. E ele está do tamanho do qual, do 258? Um pouquinho maior, o 258 se não me engano era 470, esse dá 499, é maior do que o 258. E olha, aqui olha, deixa eu comentar que ele está fazendo um vídeo aqui, aqui é com a nossa plataforma aqui. Impressionante. Aqui tem uma caixa seca. Não, uma caixa seca gigante. Gigante, para colocar o tanque de combustível dá para colocar o de cada lado. A gente tinha visto isso. E aqui, olha a plataforma completa aí, olha. Plataforma gigantesca na frente. Atrás, pode ser com motorzinho, motor 40, motor 25, sabe, é um 10 bem versátil mesmo.